E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas trazendo mais um vídeo de Mombazô aqui pro canal galera E manos, hoje é quarta-feira e a gente vai ficar aqui até o final de semana jogando mano Pra que galera? Eu vou fazer finalmente o upgrade de freio na minha BM galera Tá precisando demais, quem acompanha a série tá ligado que a BM tá correndo muito Mas não tá freando nada mano Na moral, e hoje a gente vai fazer o upgradezinho nela Vamos preparar um Mapplezinho da massa aqui galera Mano, tá rendendo muito o Mapplezinho aqui mano Não tô nem dando conta, cê é louco Ó, vamos fazer o Mapplezinho da massa aqui galera Pra ganhar uma nota, tá ligado né véi Aí amanhã eu vou vender tudo esses Mapplezinho aqui Deixa eu ver como é que tá as árvores aqui ó Tão crescendo mais rapaziada Mas eu vou esperar crescer esse monte aqui ó Pra mim poder conectá-las, tá ligado? Vamos que vamos Ó, tem mais árvores crescendo aqui mano E agora o que que eu vou fazer mano? Eu vou esvaziar aqui minha carretinha E vou levar lá pra perto de casa Porque eu vou vender umas madeiras amanhã mano Tem umas madeiras aí pra vender Que estão jogadas aqui no mapa né galera E eu vou me livrar delas vendendo pessoal Vamos que vamos Ó, dois barris prontos aqui mano Muito rápido Vamos deixar aqui o terceiro mano Vou tentar fazer uns 12 Até sexta Será que dá galera? Ó, tem bastante líquido aí Vou deixar fazendo Vamos lá mano Vamos levar a picape pra perto de casa Rapidão E pessoal Se você curte aí a série de Mombazoa aqui do canal Não esquece de fortalecer Deixando aquele likezão maroto Que ia ajudar muito mesmo o canal galera E se você for novo aí Curte o vídeo Se inscreva para mais Ô, cê é louco Eu ia esquecer de conectar aqui mano A carretinha que eu vou precisar dela Aí Vamos lá pra perto de casa rapaziada Só bora Aí Vou estacionar aqui minha picape mano Perfeitamente aqui E mano Vamos tentar agora que tá a noite É Colocar já umas madeiras na picape velho Vamos ver se vai dar certo Ó, tem muita árvore caída aqui galera E tem muito tronco ó Tá vendo? Que eu vou tentar vender É isso Bem, vou tirar um ronco aqui galera Comer um maple Um maplezinho aqui ó Deixa eu comer um Ai meu Deus Fiz merda Ó que legal galera Na moral mano Tomar meu próprio maple Muito interessante né Eu vou dormir mano Um pouquinho Pra ficar de manhã logo cara E vou continuar carregando a picape Aí agora já é quinta-feira Tranquilão Cinco e meia da manhã Vamos passar lá na cabana Assim que pá Que eu vou desligar minha máquina de maple Que ela já deve ter feito tudo Mano Feito todo o soro Ó Mais um barrilzinho pronto Pra nós Mano Acabou o sorinho já mano Só vai dar pra encher Mais um pouco desse aqui ó Beleza rapaziada Uma coisa eu vou falar viu galera Esse trampo aqui que eu tô fazendo Não vale a pena pra ganhar dinheiro Ganha muito pouco por cada tronco de árvore Ganha por volta de uns 15 dólares só Por cada tronco E mano É cansativo Você tem que andar aqui E andar pra lá E aí depois você tem que ir devagarzinho pra cidade Senão os troncos caem no meio do caminho É tenso galera Na moral Eu só tô fazendo ele mesmo Esse serviço Porque eu quero esvaziar né mano Esvaziar essa parte aqui ó Do meu terreno Porque eu tô plantando as árvores de maple Tudo perto da cabana mano Então eu tô pegando esses daqui E vendendo esses troncos Mas galera Se vocês me perguntassem Ah você recomenda vender tronco de árvore Eu ia falar Ah não mano Não vale a pena Vale mais a pena vender lenha por mão Do que vender tronco inteiro Isso daqui mano Ainda vai vários episódios Pra me esvaziar Certeza Vou pegar mais um tronquinho só mano E já vou lá Na moral Ainda tem muito tronco pra pegar Mas já deu uma bela esvaziada galera Nossa senhora Vamos que vamos hein Vamos lá que já vai dar 10 horas da manhã mano E eu ainda tô aqui Vamos lá Deixa eu ir suave Deixa eu ir devagarzinho E mano eu tenho que reabastecer minha picape Cara Ela tá acabando o combustível já Vamos bem devagarzinho galera Pra não cair nenhum tronco Câmera de terceira pessoa ajuda bastante E mano tá pesada ó Tô pisando tudo de segundinha galera Quem disse que anda Ó se eu botar a terceira ela morre Tá carregada Primeirinha Primeirinha Segunda Nossa mano Tá carregada demais Ó o tronco caindo galera Eita Esse já foi hein Vamos tentar levar o máximo possível Caiu Vou ter que pegar galera Ah meu deus E agora ó Ela tá descendo e eu não posso puxar o freio de mão mano Lascou-se agora Vamos tentar ser rápido Bora 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 Ela tá descendo mano Que ela não pode cair na valeta Se ela cair na valeta eu tô ferrado Vamos lá Deu tempo Vambora Ó galera Vou tentar pisar hein Primeirinha ela vai suave ó Nem tanto Segundinha Morreu Esquece Tá vendo mano Tá muito pesada É muito pesada essa carga Tá louco Mas imagina o que seja mesmo né Afinal de contas são tronco de árvores cara Se fosse leve ia ser mentira né galera Vamo que vamo Aí galera Quem diz que ela anda de terceira ó Tá doido Cê tá louco mano Bagulho tá embaçadão mesmo Vamo retão aqui pra madeireira Mano Cês vão ver que não vai valer a pena Vou ganhar por volta aí De trezentos Quatrocentos reais Mas no máximo Vamo ver né mano Espero que dê mais né Vamo estacionar de rézinha Bonitamente Que aí fica mais fácil Das madeiras ir embora Vamo ver se vai dar certo Isso daqui Eita eita Já tá dando errado pra caramba Mano Que isso As madeiras tão loucas Não pode dar ré galera É crime da ré agora Caraca mano Ih Vamo ter que descarregar na mão mano Tá doido Vou ter que puxar o freio de mão Ah não Vou ter não mano Só desligar ela aqui Que ela não tá andando não Olha só quanto que é uma madeira galera Se liga Dez pila Nossa senhora Dez conto uma madeira mano É muito tensa Olha só mano Elas bugando tudo Só porque eu tentei posicionar de ré Deu errado Agora esvaziar na mão é tenso hein Demora pra caramba Nem vou saber quanto que eu vou ganhar desse jeito Deixa eu soltar ela aqui logo mano A carretinha Que depois esvazia a picape fácil Talvez madeira de pinho mano Pinheiro Vala mais tá ligado Talvez mano Só que Como é que eu vou confirmar isso Vendendo madeira de pinheiro Né vem Aí Vai demorar Pô Cê tá louco E pessoal Me digam aí Se vocês já venderam Madeira de pinheiro Ou madeira de eucalipto E me digam aí Se vale a pena Se vale mais A madeira de maple Não vale não mano Vale dez pila E a log É muito pouco Tá ligado Tá ligado Mas de log em log A gente vai fazendo uma nota Já fizemos mais de Duzentos Já peguei todas da carretinha E mano Agora que eu reparei Olha como é que ficou mano A minha picape Se falar que não é pesado Mentiu hein Caraca véi Vamo que vamo Agora vai dar pra dar ré Eu acho Vamo ver né Aí eu já venho da A Da picape Tudo de uma vez Galera Aí a rézinha Marota Vamo ver se a gente consegue Uns duzentinho Toma Cento e trinta Ganha muito pouco Mesmo galera Tem duas que não foi Ali mano Mas isso aí a gente já resolve Aí Vendi um monte hein galera Mas não deu nada de grana Vamo pegar a carretinha Vamo voltar pra casa Pra produzir nosso MEPL Que é a nossa Principal Fonte de renda Eu vou precisar De setenta mil Mano Pra liberar A pista de corrida E pode pá mano Que essa semana Vai ter live No canal de live De Mombazou Pra tá juntando aí Um pouco dessa grana Galera Mano Já segue o canal De live Se você não conhece Tá aí na descrição Canal É Felipe Três balas Live E tem também A Twitch TV Pra quem quiser Galera Cê é louco Tá tudo aí Na descrição Vamos embora Vamos embora Vamos passar no posto Mano Acho que não Já fiz amizade É Completa aí Com os carinha Do posto Acho que Acho que eu vou Pra ver Pra ver Isso ficou bom Aí ó Galera Os dois reservatórios Carregados Até a metade Mano É o suficiente Pra gente fazer Bastante Cê é louco Ó Tá suave Tá suave Querendo ou não Querendo ou não Só nessas madeiras Que eu vendi Tá apago o freio Da BM Mano Pelo menos Eu acho Né Deixa eu comer Um poutinizinho Aqui Comer o maple syrup Também Da massa Dale Poutini Tá acabando Mano Mas a gente Vai fazer mais Sem problema Se liga Galera Já tô cortando Tudo as árvores Aqui Transformando Tudo em log Pra depois Só ficar Carregando E vendendo Mano É isso É dar um trabalho Bom Hein Aí Acho que Tá bom Ah não Tem mais Aqui Ó Nossa Mano Tem muita árvore Pra vender De verdade Vé Ferrou Agora sim Todas estão Cortadas Ó Melhor Tem essas duas Aqui que eu vou deixar Pra cortar Depois Você tá louco Galera Muita árvore cortada Muito tronco Pra vender É rapaziada O papo Que eu nem vou conseguir Produzir Mano Doze baldes De maple Mas tá bom Mas tá bom Essa quantidade Amanhã Eu vendo Eles Vamos que vamos Mano Vamos dormir Que amanhã É dia Né galera Vamos tirar Vamos tirar Um ronquinho Maroto Galera Amanhã Eu vou pegar Mano Primeira coisa Que eu vou fazer Carregar A picape Pra ir pra cidade Com os maple E depois Comprar O freio Da bm No No Eu esqueci o nome Do cara Mano No roger Se eu não me engano Eu dei uma esquecida No nome do cara Que vende as peças Personalizadas Pra bm Mano Acho que é roger Vamos lá Carregar A picape Zona Aí Véio Vou de rézão Aqui Hein mano Ó Dirigindo de ré Danada Eu acho que não Né Aí Deu bom Achei que ia cair Na valeta Show de bola Vamos engatar A carretinha Antes de colocar Os Barris Unica coisa Que tá faltando Pra me produzir Mais rápido Do maple Mesmo Galera É É Eu ter mais Árvores Conectadas Cara É o que tá Faltando Na moral Bem Vamos embora Que eu tô ligado Que a Federation Já deve ter aberto Se ela não Se ela não abrir Se ela não abrir As sete Ela abre As oito Se eu não me engano Então já deve Ter aberto Já Só não sei Se o roger Vai tá lá Essas horas Mas eu acho Que vai Vai véi Vamos ver se o roger Tá aí Aí galera Eu vou conseguir Comprar o Freio Véi Top Mano Depois eu passo Aqui mano Primeiro eu vou Na Federation Vamos descarregar Aí galera Tem uma notinha Aqui hein Beleza E olha os Barris vazios Aqui mano Quero só ver Quanto que eu vou Receber no Domingão Fih Isso é louco Vambora galera Vamos lá Pro posto de gasolina Que eu tô precisando Encher o tanque Da picape Fih Vamos lá Vamos completar O tanque Da picape Zona E vamos ver Quanto que vai dar Mano Ela tava quase Na reserva Mas ainda Não tava Na reserva 45 dólares Galera Suave Beleza Vamos dar Um salve Nos caras Aqui Vou aproveitar Pra comprar Uma Apple Ô caramba Vamos ver Agora Quanto que a gente Vai gastar No freio Da BM Mano Será que é caro Meu amigo Espero que não Seja tão caro Galera Vamos encostar Aqui no Roger Eu acho que é Eu acho que é Roger Não é o nome dele Deixa eu ver Vamos dar uma olhada É Roger Parça É mano Aí sim Vamos comprar Um freiozinho Aqui ó Ih caramba O disco de freio Não é aqui Que compra Cara Olha que da hora Olha que da hora Eu vou comprar Galera Eu sou maluco Parafuso vermelhão Nem preciso Nem preciso Tá ligado E parafuso Bonito Vou comprar Nem preciso Mas tô comprando Tinta metálica Vou comprar Também Mano O disco de freio Acho que eu compro Lá no Zezinho Lá no Jax O disco de freio Não é aqui Que vende não Beleza Vamos comprar Só as pinces Então bolada E vamos comprar O resto do freio Lá no Mano Jax Vamos ter que voltar Lá no posto E aí Mano Jax Vamos pegar Aqui ó galera Freios embolado Mano Depois a gente Pega para a parte Traseira do carro Tá ligado Que se eu não Me engano Eu vou ter que Comprar as pinces Da parte traseira Também Aí depois Eu pego aqui Tá ligado Lá no No Roger E aqui no Jax É isto Só de colocar O ABS Colocar isso daqui Já vai dar Uma boa melhorada Mano Na moral Que que vocês acham Eu vou vir testar Aqui mano A BM A noite No Rasha Vambora Foi bem barato O upgrade de freio Aí galera Eu acho que a gente Não chegou a gastar Nem mil dólares Eu não prestei atenção Quanto a gente Gastou Se vocês viram Quanto que a gente Gastou mano Deixem aí nos comentários Mas eu acho Que a gente Gastou em torno de Uns 700 dólares Só mano Não chegou a mil não Muito baratinho O upgrade Vale a pena Beleza Beleza galera Agora sim Que comecem os trabalhos Aqui na BM Só bora Agora eu vou puxar O freio de mão Tô estacionado Sem a carretinha Tranquilão Mano Eu vou mudar Esse carro velho De posição Vou deixar ele Ele ali Onde tá a BM A BM Aqui do lado Do compressor Mano Pra ficar mais fácil Da gente Estacionar ela Né Véi Vamo lá Faz tempo que eu não Ando com esse carro Já deixei morrer Também né galera Tava com o freio de mão Acionado Esse carro aqui É bruto Vamo deixar ele aqui Pensa num carro Que eu nunca tiro Da garagem É esse Na moral Puxar o freio de mão Aqui Vamo Botar a BM No lugar dele Aê mano Aqui Eu acho que Fica perfeito Pra BM Mano Deixa eu desligar Ela aí Agora Vamo guardar O carro velho Na garagem De novo Beleza Deixar o carrinho Velho aqui Mano Carrinho doidão E agora sim Vamo mexer Na BM Aí galera Na moral mano Vou começar Colocando O ABS Né mano O módulo ABS Que eu acho Vai ser mais fácil Vamo abrir aqui O capô Pegar meu módulo Aqui ó Tranquilão E vamo ver Onde é que ele Fica instalado Que eu não faço Ideia Eu to ligado Que é aqui No cofre Do motor Mas eu não sei Aonde do cofre Tá ligado Ó Acho que é aqui Ó Por aqui Ou não Né Nossa galera Se liga A gente tem Uma bomba ABS Zoada Aqui ó Eu acho Que eu tenho Que substituir Caraca Mano Eu demorei Pra achar Hein Vamo lá Vamo pegar Nosso compressor Aqui ó É ela mesmo Demorei Pra caramba Pra achar Toma É mal gostosinho Galera Tirar as coisas Do carro Um parafuso Só mano Tranquilão Que isso Demorei mil e anos Pra achar Essa bomba ABS Véi Guardar esse parafuso Véi aqui Que eu quero usar Aquele mais Bonitão Quer ver Que eu comprei Esse parafuso Aqui que tá zerado Depois futuramente Eu vou substituir Todos os parafusos Galera Por esses novos Tá ligado Ó Só botar aí E parafusar GG Mano ABS Já tá funcionando Vamos testar Aqui Vamos só ligar O carro Pra ver se A luzinha Do ABS Acende Aí ó Galera Já era Já temos O ABS De volta Agora É só a gente Colocar o freio Galera Bolado Eu vou colocar Na frente Primeiro Que a frente É a parte Mais importante Né mano Vamo que vamo Essa parte É que eu gosto Em ó Se liga Mano Na moral É muito legal Esse compressor De ar Galera Pra ganhar Ele Quem ainda Não tem Aí galera Pra ganhar Ele É só fazer 50 de amizade Com o nosso irmão Lá Que é o O Francis Que fica sentado Na varanda 50 de amizade Você libera Isso daqui Que mano Agiliza muito Pra mexer Na BM Véi Ó Rapidão Toma Eu vou tirar Logo Os dois pneus Vi Ô Cê é louco Essas faixinhas Dos pneus Aqui Essa faixinha rosa Não vai gastar Não Véi Parece que O pneu é zerado Tá doido Moleque Eu não sei tirar O freio da BM Não Ferrou Acho que Eu vou ter que tirar Esse parafusão Aqui Beleza Deixa eu ver Se o disco sai O disco sai Legal mano Disco Véiaco Aqui Vou colocar Aqui Ó Agora Agora é a pinça Em mano A pinça Eu vou ter que usar Aqui ó Esse ponto De vista Beleza Acho que agora Saiu a pinça Mano Deixa eu tirar Dois parafusos Desse lado Aqui também Hein Beleza Acho que saiu Mano Ó Nem ferrando Caraca Mano Acho que tem um bagulho solto no meu carro Véi Que ver Mano Tinha um bagulho solto no meu carro Rapaziada Eu puxei o braço da suspensão inteira Caraca Mano Que perigo Fih Ó Acho que eu apertei aqui Sem querer Galera Sem querer Querendo Tá ligado Desse lado Saiu certinho Tranquilão Agora vamos colocar Os bolados Tá aqui na nossa picape Começar pelo disco de freio Oh Parece que o disco é maior Hein Vamos comparar Mano Deixa eu ver se é maiorzão É não mano Nosso só tá bem gasto Bora colocar a pinça boladona aí ó Toma Tá da hora hein mano Fala pra tu Deixa eu tentar encaixar os parafusos aqui ó Sei que vai dar certo véi Tem que dar Deu meio certo hein Vamos parafusá-los Acho que foi rapaziada Eita Tem que ter certeza mano Pode bobear não Acho que foi hein Vamos colocar aqui a roda Começar a pôr os parafusos da roda Beleza Apertei essa roda aqui também né mano Vamos colocar o freio Já deu outra cara pro carro hein rapaziada Top demais mano Colocar os parafusos aqui E apertá-los GG Mano Agora é sair pra testar Eu quero só ver se eu parafusei direito mano Essas rodas E esses Esse freio mano Já pensou o freio e a roda cai? Ia ser muito tenso Já tava faltando um parafusinho ali na outra roda Mas eu resolvi aqui ó Beleza Olha o tanto de parafusos sobrando fi Tá louco Perdi um parafuso pra sempre eu acho Beleza galera Agora eu vou esperar da hora do Do Da corrida de carro mano Pra mim testar esse freio Pra mim estar bom hein mano Na moral Aproveitar que tá anoitecendo Pra fazer mais maple syrup Mano Hoje o episódio tá longo hein rapaziada Na moralzinha mesmo E ainda tem muita coisa pra me fazer no episódio de hoje Vamos ver se produziu bastante soro cara Eu acho que deu uma produzida boa hein Nossa mano Mas eu tô precisando conectar mais árvores Não tá dando certo não Fez bastante Mas não fez o tanto que eu queria É galera Eu vou comer um poutinizinho aqui mano E já vou direto pra cidade Bora lá mano Bora dar rolê de BMW Que esse vídeo aqui Eu tô devendo ainda O meu rolê de BMW Fih Vamos que vamos Agora com a ABS instalado Mano É sem BO Eu espero né Vamos lá Vamos ver se tá boa mesmo Eita poxa A bicha deu raid aqui sozinha Ah tava engatada mano Vambora Vamos ver se ficou boa na terra Pra frear Vou dar uma acelerada aqui galera Olha o ABS funcionando Toma Ele pisca ali no painel Dá um link Toma Legal hein galera Quero ver no asfalto Se tá agarrando bem mano Falta Falta turnar o freio traseiro Mas aí amanhã A gente compra as peças Que faltam Falta a pinça E o O disco traseiro Galera Eu vou dar uma nitrada Lá na corrida E vou frear com tudo mano Pra ver se tá Bala mesmo esse freio hein Ó Já vou dar aquele testezinho Aqui ó Ó o ABS funcionando Não mano Tá bem melhor Antes a ABM Mano Não parava Eu ia brecar Ali onde eu brequei E ia passar Do Michel Mano Muito bom Vamos ligar aqui o Nitro Colocar no nível 2 Galera Bem me tava dando Rezona mano Que isso Vou puxar o freio de mão Aqui né Bem me dando Mó ré Vamos falar com a galera E vamos tirar aquele racha Saúde galera Aí pessoal Vamos Rachar hein Vamos tentar bater Nosso record Ah galera Vou tentar Rachar assim mesmo Perdi um pedaço Da roda A roda Mano A roda caiu A roda da ABM Caiu galera Será que dá pra rachar Assim mesmo Vamos ver Mano Tá dando pra controlar Por incrível que pareça Bora Michel Vamos lá hein Eu não tô me movendo não Bora 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 Sem roda galera Sem roda galera Ai droga Tomei um salve no início aqui Ai caraca Mano Não tá dando muito certo não Vou perder o racha Tô sem roda galera Sai da frente Esse cara é muito ruim mano Ele é muito lerdo Ganhei Toma Galera Galera na moral mesmo Galera na moral mesmo Como é que eu tô andando com o carro assim ó Nossa senhora Caraca mano A roda caiu rapaziada Vambora Eita poxa Eita poxa Tá vendo mano Eu não prendi ela direito Faltou algum parafuso Vambora E aí Marcos É muito Roda presa Parça Eu que tô com a roda caída Ó mano Pensando Tá ligado Cambagem positiva Ela tá cambada Até o fim Será que caiu alguma peça do carro Ou só caiu Só desencaixou mano Eu espero que Ah caiu o braço da suspensão galera Tem que ver aonde Vamos ver onde é que caiu esse braço da suspensão aí Até ligar o farol alto aqui Mano deve ter caído dentro da garagem Porque eu não vi véi Vamos tentar colocar Ah ele ali ó O bração da suspensão Acho que tá bem ali mano Bem eu vou deixar a BM aqui mesmo Tá ligado Porque ele tá batendo mó sono Vamos dormir Amanhã a gente resolve esse B Caraca mano Caiu um pedaço da BM mano Não acredito Aí vamos dar um ligue Pra ver como é que tá Toma galera Nossa mano Deixa eu colocar o carro pra dentro Olha lá Caiu logo o bração da suspensão ali ó galera Caramba mano Mano bad em véi Sabia que ia cair Sabia que ia cair mano Eu vi que um parafusinho soltou E eu nem liguei Tá ligado Sabia que era da BO Vamos tentar conectar aqui Ó Já deu aquela melhorada Vamos tentar parafusar do jeito certo né rapaziada Ó Achei um parafuso aqui véi Prendi Vamos ver se vai dar certo Ó Bem esse aqui que tinha caído galera Certeza Vamos parafusar ele aqui né Pronto Acho que era só esse mesmo hein mano Beleza Beleza Agora não vai dar mais BO não Papo Tudo certinho aqui Tô dando uma verificada Mano Vamos pegar agora E vamos Lá ver se tem o resto do freio Pra gente comprar Na moral galera É isso Vamos testar Pra ver se não vai cair Mais nenhuma parte da suspensão Véi Deixa eu usar a terceira pessoa aqui Pra dar uma observada né mano Caiu de novo rapaziada Tem alguma coisa errada véi Ó E a BM fica esquisita Quando cai Ela começa a dar umas ré Doida Meu Deus Galera Tá faltando parafuso Pra caramba Na minha BM mano Nossa Acho que eu nobei hein Vamos tirar uns dois aqui Uns três Pelo menos Vamos dar uma olhada aqui mano Caraca mano Bagulho de cair Olha só Eu não pedi amortecedor galera Ó Cadê Tinha aparecido aqui Ó Nossa Mas tem dois parafusos No mesmo lugar rapaziada Vai entender Vou deixar assim Parece que o amortecedor aqui Também não tá agarrado galera Qual foi Deixa eu dar uma olhada Do outro lado Ah do outro lado também não Então tá tranquilo Eu acho né Medo hein mano Será que é assim mesmo Espero que sim mano Vamos ver se tem Ó Aqui também ó Por algum motivo Ficou um parafuso Em cima do outro mano Ó Doideira Vamos ver se vai cair Agora hein mano Agora não é pra cair mais não hein Vamos lá Vamos observar galera Vou sair já aqui em terceira pessoa Pra ver se vai cair mano Ah Agora não caiu mais mano Aê Resolvido galera Vamos passar ali na nossa Barraca de maple Produzir mais maple E ir pra cidade comprar o restante do freio Caraca Que embolação Que eu me enfiei hein galera Na moral Peça do carro Uma encaixada Dá nisso Fic Caraca Tá produzindo rápido hein Deu bom aqui ó Bora pessoal Vamos lá pra cidade Ver se o mano Roger Tá lá mano Pra vender o resto do freio Pra mim Bora Capotei a BM Capotei nada mano Achei que eu ia cair Da ribanceira Nossa mano Tá freando melhor hein Papo Ai caraca Mesmo assim Deu um capote mesmo Nossa Saímos da valeta Caraca mano Quase deu ruim Deixa eu ver se tá tudo bem Com a suspensão aqui Deixa eu ver se caiu de novo né Caiu não Agora eu tô com medo né rapaziada Aquilo ali eu não esperava acontecer não Mano Roger não tá aí véi Ó vou testar o ABS galera Toma Brequei Mano parece que não Mas melhorou bastante Tá ligado Se eu não tiver Ó eu tava aceleradão Se eu não tivesse com o ABS E com o freio novo Eu estaria andando pra frente ainda Mano eu não acredito véi O mano Roger não aparece dia de sábado Acho que é só de domingo véi Aí não hein Aí é tiração Mas não dá nada não Volto aqui no domingo Fih Quero nem saber Eu quero hoje meu freio Fih Eu quero no episódio de hoje Bora Vou tá pra casa É pessoal Eu tava produzindo o Mapple E eu vou dormir agora Vamos ver aí Quanto que a gente vai ganhar Nesse domingão mano Lá da Federation Bora que bora Mano o vídeo tá com duas horas de gravação véi Vai ficar imenso mano Bora que bora dormir aí E quanto que eu ganhei 14k galera Tá cada vez aumentando mais Manos 14k e 800 Quase que eu ganhei 15k Da hora Da hora mano Top demais Deixa eu comer alguma coisa aqui Mano eu tenho que produzir mais poutinho Que acabou meu Beleza Mano agora é dar um 10 aqui E ir lá pra cidade mano Ver se eu compro o resto do freio E eu vou de BM né Na moral Também tem que já abastecer a BM Mano Tem batata pra gente colher aqui hein rapaziada Olha que coisa boa Fazer o poutinizinho aqui pela manhã Que já que acabou o meu né mano Só bora Beleza rapaziada Já produzi todo o meu poutinho Agora vamos embora mano Vamos lá pra cidade Comprar o resto do freio do carro Na moral Aí o doidão tá aí hoje Ó como freia bem mano Eu tô feliz com o freio viu Eu vou aproveitar pra encher meu nitro cara Meu nitro tá acabando Aí Vamos desligar aqui Sempre dando uma olhada Pra ver se a roda não caiu Vamos encher o nitro aqui Que é baratão Aí Vamos comprar aqui ó 200 conto hein galera Cada pinça Tá vendo É baratão mano Não é caro não Valeu aí mano Roger Deixa eu dar um salve né mano Falar com ele E agora mano Vamos lá comprar o disco de freio Que a gente vai trocar o traseiro Que a gente vai trocar o traseiro também Ah galera Pelo jeito eu falhei Hoje eu não vou conseguir terminar O upgrade do freio do carro Nossa mano O postinho não abre de domingo Eu tinha esquecido É pessoal Vamos voltar pra casa aí Triste pra caramba mano Mas pelo menos a BM já tá melhor pra frear né galera Isso não podemos negar Bem Pessoal O vídeo já tá muito longo mesmo E eu vou encerrando ele por aqui Eu espero aí que vocês tenham gostado Bater no post Nossa Senhora Ainda bem que o carro não quebra Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tá suave Aí tá suave Mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele likezão Maroto galera Que ajuda demais E se você for novo no canal E tiver curtido o vídeo Se inscreva para mais vídeos de Mombazou galera Tamo junto E até a próxima mano Transcrição e Legendas Pedro Negri